Já era, já era, já era. Amanheceu o dia e o pai não chegou ainda. Será que aconteceu alguma coisa séria? Porque ele ainda tá lá no hospital. Calma, Wizinho. Respira. Para de desespero. Não dá, não dá. Sabe por quê? E se... Eu vou ficar de castigo. Eu vou. Não vai, não. Eu vou ficar de castigo. Eu vou ficar um mês de castigo sem sair do quarto, sem internet, sem nada. Sabe por quê? Pensa. Pensa comigo, Franzinha. Você lembra o que eu fiz? Lembro. Ela é muito boa. Sim. Eu vou tentar também. Pinho! Você tá bem? Então, agora junta as coisas. O pai ficou muito bravo. Isso é verdade. Então, já era. Mas calma. Espera ele chegar. Ela tá me tirando do sério. Não me responde. Calma. Que bela amiga você é, né? O que aconteceu? Você não me respondeu. Eu te mandei um monte de mensagem. 42 mensagens. Amiga, desculpa. Eu não vi. Desculpa, né? Nem a porta abriu. Fiquei ali na frente, batendo na porta. Ai, é que você não sabe o que aconteceu. O Izinho derrubou a amiga do meu pai. Como que é o nome daquilo? Do Slackline. E foi assim, um acidente mesmo. Entendeu? Por isso que eu não vi. Desculpa. Eu vou ficar de castia. Certeza? Para, Gigi, grana. Tá bom, amiga. Eu te desculpo. Ai, você precisa parar de ser brava, amiga. Hein, deixa eu falar. Vamos gravar TikTok? Ai, TikTok não. Eu não aguento mais. Por favor. É uma dancinha bem facinha. Eu te ensino. É rapidinho. Tá bom, amiga. Então, vem. Eu vou ficar de castiga. Ó, Julie, presta bastante atenção que essa dança é fácil. Ai, eu ainda não acredito que você me convenceu a fazer isso. Você vai gostar. Tá. Olha assim. E aí, qual vai ser? Nananá, nananá, nananá. Ou eu, ou a cachaça. Se de beber. Entendeu? Pera, eu acho que... De novo. Vai. E aí, qual vai ser? Entendeu? Ah. Dá pra gravar? É, eu acho que eu entendi. Então tá, vou soltar, hein. E aí, qual vai ser? Ai, olha, eu desisto disso. Calma, amiga. Você tem que ter muita calma. Eu sei que ser tiktoker é muito difícil. Mas assim, uma hora, assim, você vai pegando o jeito da dança e você vai ver. Não tem volta. Você vai gostar do tiktok. Ai, ó. Eu não sei dançar. Não sei essa coreografia. Eu já me irritei. Não vou fazer mais. Dança você sozinha. Nossa, que menina chata. Tá bom. Alô? Oi, amiga. Eu? Ah, eu não tô fazendo nada. Eu posso ir aí, sim. Tá bom, beijo. Até mais. Tchau. Como assim você não tá fazendo nada? Quem que é nesse telefone? Eu não acredito que você virou amiga daquela... Dessa falsa da Emanuele. Ai, pelo menos ela não fica só gravando o tiktok o dia inteiro. Não sai do celular. Ah, é? Então vai lá com a sua nova amiguinha, já que não tá bom aqui na minha casa. Só fica reclamando, só. Vou mesmo. Você só se importa com o tiktok mesmo? E aí? Qual vai ser? Nossa, eu tô muito nervosa. Eu preciso falar pro Izinho isso. Izinho, ó. Izinho. Você não sabe o que aconteceu. Eu sei. O quê? Agora não tem mais volta. Não tem mais volta, Franzinha. Como assim, Izinho? Você tava escutando tudo? Escutando o quê? Eu tô falando do meu castigo. É disso que você tá falando, não é? Não, Izinho. Eu tô falando da minha briga com a Julie. Ah. Você brigou com ela? Briguei, Izinho. Você não sabe. Agora ela é amiga da Emanuela. Você acredita? Ela ligou pra ela que eu tava lá fazendo tiktok e ela falou que ela não tava fazendo nada. Ela tava aqui comigo, Izinho. E ela fala pros outros que não tá fazendo nada. Justo pra aquela menina. Ai, Franzinha. E eu achando que era alguma coisa séria. Vocês tão brigando por causa de tiktok. Ô, Izinho, é muito sério. Hã? É sério. Já acabou com o seu drama, Franzinha? Ô, Izinho, você não entende mesmo, né? Entende o quê? Não teve nada demais nisso. Lógico que teve. Eu não gosto daquela menina. Ah, quer saber? Deixa pra lá. Ah, eu tô frito. Vou ficar de castigo. Isso sim é sério. Calma. Izinho, você acalma. Eu tô muito nervoso. Só isso pra me acalmar. Eu não acredito no que eu tô vendo. A Júlia postou foto com aquela menina. Não. Não pode ser. Comigo ela nunca posta. Não gosta de tirar foto. Será que tem alguém em casa? O Izinho? O Izinho? Franzinha? Ah, vou entrar. Uizinho! Uizinho! Olha isso aqui, Uizinho. A Julie postou foto com aquela menina. Hum, o que que tem? O que que tem, Uizinho? Ela não gosta de tirar foto. Sempre que eu peço, ela fala, Ah, eu não gasto. Ai, tá, tá. Talvez aconteça alguma coisa, sabe? Pra ela ter tirado a foto, você acha que ela tá te trocando? Lógico, Uizinho. Ela acha que... Ah, Uizinho... Calma. Respira. Você quer tirar de arco e flecha? Me ajuda a acalmar. É sério, tenta. Será que eu consigo, Uizinho? Eu te ajudo. Isso dá certo? Não. E se eu errar? Vem cá. Tá. Não sei como que você consegue ficar calmo. Fazendo isso? É sério? Aham. Ó, calma. Calma, concentra, mira e solta. Ai, que medo. Vai. Oi, pra vocês também? É a Tainá. Vambora, vambora, vambora. Gente, calma. É o seguinte. Eu sei que eu fui muito chata com vocês, que eu ficava me achando, que eu achava que tudo meu era melhor, mas eu mudei, tá? Desculpa. Mudou? Você acredita? É muito estranho, né, Uizinho? Mas tem uma coisa muito estranha aí também, que é a Tainá tá pedindo desculpa. Muito estranho mesmo. O que aconteceu? As pessoas evoluem. Eu aprendi da pior forma, sabe? Muita gente virou as costas pra mim. Mas assim, a gente é parente, sabe? Nada a ver ficar desse jeito, brigando, com a cara virada. Eu não quero mais isso. Mas você lembra o que você fez, né? Você falou mal do celular da Franzinha, da maquiagem... Do meu camarim, da minha árvore de Natal, de tudo que era meu, né? Do cabelo, do... Ai, gente, que vergonha. Eu lembro de tudo isso. E é muito ruim pra mim ficar lembrando. Sério, eu não quero mais ser essa pessoa. Me ajuda a mudar. Eu já mudei. Eu só preciso de uma chance, na verdade. O que você acha? Ah... Assim... Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Esse negócio de todo mundo merece uma segunda chance. Vamos mudar essa segunda chance. Vamos, vamos. É, vai, tá bom. A gente desculpa. Você se jura? Ai, obrigada. Vocês são os samuones, por isso que vocês são meus primos preferidos. Vocês estão com fome? Muita. Sabe o que é? Isso aqui tá cheio de comida. Mentira! Juro. Mas que comida que é? Tem aquele seu salgadinho preferido. Ow! Tem o chocolate favorito da Franzinha. Ela mudou mesmo. Ela pensou na gente. Sim, eu falei. Mas se vocês quiserem saber o resto, vocês vão ter que comer comigo. Vamos, 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 vamos! Vem, vem, vem! Olha aí, Franzinha. Deixa eu achar o seu. Aqui. Diamante negro. Eu adoro. Lembra quando a gente comia um monte? Quando era criança. Sim. Olha. Hum! Vocês também são assim? Toda vez que eu como, passa o meu estresse. Eu, com certeza. Quando eu como chocolate, passa tudo. Mas você não quer não? Não, agora não. Não, agora não. Então tá bom. Hum! E a gente andou muito estressado, sabe? Por quê? Eu tô um pouco nervoso. Por causa que eu tô com medo de ficar de castigo. Pissar. Eu derrubei a amiga do pai do Slackline. Sim. Como você fez essa pérola, Wizinho? Fui sem querer. Eu fui andar lá e eu não sabia que não podia subir dois de uma vez. E ela caiu. Entendeu? Entendi. E eu perdi minha melhor amiga. Por quê? Ai, ela fez amizade com uma menina nada a ver que eu não gosto. Você não perdeu a amizade, Franzinha. Você tá exagerando. Ah, eu acho que isso aí é ciúme, hein? É. Ai, tá. Vamos mudar de assunto. Porque tá muito bom. Tá. O que você gosta de fazer? Eu gosto de gravar TikTok. Mentira. Verdade? Por quê? Porque eu amo gravar TikTok e não tem ninguém pra mim gravar. O Izinho não gosta. Não mesmo? Claro, a Franzinha é a rainha do TikTok, né? Sim. E aí, vamos gravar? Vamos. Tem uma dancinha nova que eu ainda não aprendi. Eu tenho certeza que você vai saber. Qual? Aquela assim, ó. Que faz assim. Aí eu não sei mais. Eu sei. Sabe? Vamos gravar? Vamos. Vamos. Onde eu posso colocar o celular? Izinho? Hum? Você segura pra gente gravar? Não sobrou pra mim. Eu tô comendo. Por favor. Ai, tá. Eu gravo, então. Olha. Cuidado. Não suja. Confia. Confia. Não suje o meu celular. Tá, você já sabe? Já. Mais ou menos, ó. Vou ensinar ela. Tá. Vem comigo, é só copiar, tá bom? Tá. Que menina falsa. Eu devia ter ouvido a Franzinha. Antes eu tivesse ficado fazendo TikTok com ela. Ficou muito bom. Olha isso. Viu? Gravei com uma mão só. Ficou perfeito. Você é muito boa, sério. Ai, você que é, Franzinha. Ai, deixa eu postar. Oi, Franzinha. Quem que é essa? Essa aqui é a minha prima e nova melhor amiga. Nova melhor amiga? Aham. Como assim? Ué? Você não tava lá? Cadê a sua melhor amiga? Você não tinha me trocado? Claro que não, Franzinha. Eu descobri que ela é falsa. É uma falsa. Ah, então quer dizer que a Franzinha é a segunda opção. Você tá me trocando, então. É isso? Não. Você me trocou primeiro. Foi isso que aconteceu. Agora eu tenho uma nova melhor amiga. Não acredito. Sua verdade, né? Sua foi. Calma. Não é culpa sua. Tá bom? Foi ela que desfez da Franzinha. Me marca aí no TikTok, vai. E fala assim, gravado pelo izinho. Não, porque eu sou muito videomaker. Mas você não tem TikTok. Eu sou o criador de vídeo. Eu sou o cara que produz. O cara por trás do vídeo. Mas coloca sua hashtag o izinho. Hashtag o izinho. Super produtor, melhor do mundo. Videomaker top Brasil. Já entendi. Barra top Nova York. Hollywood. Então tá. O izinho do Hollywood. O izinho do Hollywood. Hollywood. Cinema. Ai, prima. Eu tô preocupada com o meu pai. Ele dormiu ontem fora e agora já tá à noite. E ele não chegou ainda. É verdade. Desde a hora que eu cheguei, eu não vi o tio ainda. Então, eu tô preocupada com ele. Que? Aniversário do pai? É hoje. Eu tô preocupada com o meu pai. 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 Eu tô preocupada com o pai. Obrigado.